Música Está no ar, Giro Cidade Olá Ariquemes, o seu programa diário Giro Cidade, a vez é a voz do Ariquemense, está no ar Fique sabendo agora o que é notícia em Ariquemes e na região do Vale do Jamari E durante essa semana nós estamos mostrando pra você aí de casa A cobertura completa da 33ª edição da Exposição Agroindustrial de Ariquemes Olha só, se você ainda não foi, você não pode ficar de fora dessa Nós teremos show ainda com o Bondi do Forró, Gustavo Lima e Bruni Barreto Foram fora os sorteios de mais 3 motos, 0km e também tem um carro Palio Fire, um Ford Ka, um Toyota Aedes e mais um Fiat Toro Essa 33ª Expoare está demais Expositores estão se mostrando super satisfeitos e o público está marcando presença Confira Música Música A feira Expoare é muito importante pra gente que a gente traz os nossos produtos pra expor Pra trazer pra população que agora que a gente está com a nova loja, nova estrutura, uma estrutura moderna, uma estrutura bem ampla Pra atender a população de Ariquemes, todo o Vale do Jamari Na saída pra Porto Velho, na BR364 Pra quem não conhece, vale a pena dar uma passadinha Então a gente traz pra exposição, preços diferentes, traz o veículo até o cliente mais próximo Traz o veículo aqui pra feira, pra expor na feira, tanto o modelo de entrada como o modelo top de linha Hoje nós temos o lançamento da nova SW4, tem uma nova Hilux Então a gente traz pro produtor rural, pro comerciante, pra pessoa que quer conhecer, pro cliente que quer conhecer Um Toyota Zero Kilometer, a gente está aqui na feira pra expor Isso pra nós é um motivo de grande alegria Já que toda a Expoare a gente faz grandes negócios Acho que toda... o intuito é pra fazer negócio, né? Então a gente... por isso é um dos motivos pra gente trazer a Toyota pra Expoare Agora eu quero que você faça o convite pra todos virem conhecer Virem aqui no estande da Toyota Então pra você que está na sua casa aí, né? Que ainda não teve oportunidade de vir aqui na Expoare Dá uma passadinha aqui, nós estamos localizados aqui ao lado do espaço Sebrae, né? Com o estande da Toyota, com modelos lançamento do novo Etios automático Do Corolla, da Hilux, da nova SW4, que ficou show de bola Com super carro e com a marca Toyota Então pra você que não teve oportunidade de vir aqui ainda Venha pra Toyota, venha pra Expoare, venha pra 33º Expoare Aproveitar a festa e hoje concorrer a um bingo, né? Que é também um apicape Expoare em si é uma festa tradicional de Ariquemes É uma das maiores festas que nós temos na região norte A Mega Veículos, o grupo de Huberto Miranda Não pode deixar de estar presente numa grande festa dessa A quantidade de clientes, potenciais, pessoas pra conhecer os produtos revolucionários que existem na Ranger Nos veículos Ford, tá aqui na Expoare Então convido a todos que venham participar junto com a gente E venham conhecer esses veículos da Ford Mega Veículos Muito importante pra divulgação da marca Nós chegamos no estado há um ano Estamos ampliando a nossa atuação Inclusive vindo aqui em Ariquemes E a APA tem uma importância muito grande Pra poder mostrar o nosso produto E mostrar o que a Javiera Jeep vem trazer pro mercado de Rondônia Agora eu quero que você faça um convite Pra população vir até aqui o estande da Javiera E conhecer os novos carros da Jeep Bom, eu quero convidar a todos que estão aqui na Expoare E que vão passar ainda ao longo desses 8, 9 dias aqui Que possam vir nos visitar aqui ao estande Conhecer o Jeep O que é o Jeep Renegade O que é o conceito que a marca está trazendo a nível de Brasil Pra ser um carro de produção nacional Está trazendo um conceito totalmente inovador Pra linha SUV E nós esperamos ansiosos De braços abertos aqui a todos E a importância, sem dúvida Que essa festa É fantástica, né No nosso calendário anual já está marcado Não precisa nem dizer Que se a gente for falar em questão de festa em Ariquemes A gente já vai lembrar na hora da Expoare Por ser essa festa dessa grandiosidade E claro que traz uma visibilidade muito grande Para as empresas Para os expositores, né Então todo mundo quer trazer a sua marca Você vê que assim Todos os locais estão cheios, né As pessoas estão apostando nessa festa Temos algumas outras cidades aí Que infelizmente não conseguiram festejar esse ano E aqui em Ariquemes Fazendo essa facilidade Porque o povo acredita Dá resultado a Expoare de verdade Não é só questão de falar e de festejar É questão de resultado econômico Então nós estamos bastante felizes Por fazer parte dessa festa Trazer segurança pra essa festa Porque assim A gente trabalha em conjunto com a Polícia Militar Com os demais órgãos Pra trazer você que vem aqui Ser seguro Vim com tranquilidade E pra você ser mais seguro ainda Precisa colocar na sua casa Vim aqui e saber que a Inviolave Tá cuidando de você Do seu patrimônio Da sua família Que é o nosso bem maior, né Então assim A Expoare Hoje tem uma importância fundamental Na vida de todo Ariquemense E podemos dizer até dos ondonienses, né A gente já faz parte aí De uma festa de destaque no norte do país É muito importante Qualquer empresa em agropecuária de cabal Estar expondo na agropecuária de cabal Na Expoare Pra estar divulgando os produtos, né Pra estar fortalecendo esse vínculo com os clientes Mostrando o que temos com qualidade As novas marcas As parcerias Que nós venho trabalhando ao longo desses anos, né Que a Pica-Pau tem Essa credibilidade Agradecer aos clientes que estão nos vindo Proxigiar com sua visita E dizer aí Aqueles que não vieram ainda A nossa estanda Poder estar vindo, vindo Nos visitar Ver que nós preparamos aqui Preparamos esses produtos, né Esse espaço maravilhoso Para que sinta realmente como uma extensão Da nossa loja Localizada na Capitão Silvio Ali, logo no setor da área especial Então, assim, as pessoas Independente de serem clientes da Pica-Pau Ou não Estarem logo com o convite aberto Virem nos visitar No stand aqui da festa Da 33ª Festa Clórica Para a Multifoss A Expona aqui em Ariquemes É muito importante Porque aqui tem grandes produtores Correto? Então, a Multifoss Ela não poderia deixar de faltar A gente vem aí Com uma equipe muito boa Fazendo Os produtos nossos Lá na nossa indústria E aqui a gente começa A fazer a parte de divulgação Né Conseguimos atender diversos produtores Aqui na região Então, eles vêm até nós Aqui Conhecem os nossos produtos Passam a conhecer um pouquinho mais Sobre a empresa também Né Por fora que a empresa trabalha E a Multifoss Numa feira dessa Muito grande Bonita De se ver Todo Pequeno Grande O médio produtor Está aqui também Então é muito importante Nós estarmos aqui também Porque hoje Isso aqui é um nicho do mercado Né É importante Né Para A Expoária É uma feira agropecuária Que vem Que é sendo a economia Né Que no momento Está um pouco decaído E nós estamos aqui Para somar Né E multiplicar Com o povão Da grande região Do Vale do Jamari Né E convidar todos Para vir ao nosso estádio Conhecer os nossos produtos E lançamento Nos nossos planos de consórcio Financiamento Né E que venha para cá Para nos fazer parte Dessa festa Que é muito bom aqui Tá pessoal Muito legal Eu acho a melhor festa Que tem Que a Ariquemes Pode nos proporcionar Muito bacana Todo mês de julho A população de Ariquemes Poder se divertir Eu acho muito bacana Essa festa Você gosta Vem todos os anos Participa O que é que você mais gosta daqui O bingo, né Que a gente tem chance De ganhar Para mim é um prazer É uma festa grandiosa Aqui de Ariquemes Faz parte aqui Do tradicional Aqui do Nosso estado E ela vem Espontando Nacionalmente Como uma das melhores Festas Da região norte O que é que o senhor Mais gosta da nossa festa O que eu mais gosto aqui É o rodeio E os bingos Que é muito bom aqui As premiações E os bingos Esse ano o senhor Quer levar um carro Para casa Quem não quer levar Um carro para casa Eu acho que todo mundo Que está aqui Está querendo levar Um carro para casa E a expectativa É muito grande É uma festa muito bonita Muito arrumada É uma festa que chama O povão de Rondônia Inteira para cá É uma festa muito equipada Muito bonita Aqui é a diversão O povão vem cheio Vem de toda Rondônia Vem do Mato Grosso Aqui é uma festa muito boa Só uma vez por ano Mas tem que aproveitar Muito povão bonito É uma festa muito boa Eu já montei em boi aqui Eu era pinhão também Já montei em boi aqui Eu sou juiz e rodei Do ano que vem Quero voltar as minhas atividades Todos os diretores Estão de parabéns Essa grandiosa festa Esse grandioso evento Isso traz um grandecer Muito grande Para a cidade de Ariquembes Não só para a cidade Mas sim para o estado De Rondônia Nós temos orgulho Da Expo Ares Ter essa grandeza toda Que tem não só No estado de Rondônia Também como em todo o Brasil A gente fica muito feliz Prestigeando esse grande evento Hoje é o segundo dia de festa Quais são as suas expectativas Para as demais noites? A gente achava Que poderia ter uma baixa Mas eu acho que esses dois dias Está mostrando Que vai ser um grandioso evento Que todos os dias Vão estar lotados Sempre bonita Cada vez mais bonita Mais organizada Dessa vez como sempre Bastante entretenimento E coisas assim desse tipo Muito boa Uma das melhores do Brasil Com certeza O que você mais gosta Da peça do peão? Eu gosto do rodeio De touros Eu gosto da montaria Por isso que eu venho Todos os dias Atenção empresário ou autônomo A sua empresa está precisando De capital de giro rápido e fácil Antecipe seus recebíveis hoje mesmo Seja duplicatas Ou cheques predatados Vem pra C&K Confira comigo o VT Dica C&K Pra você que é empreendedor individual Pequeno, médio E grande empresário Precisou de dinheiro rápido? Venha pra C&K E antecipe os recebíveis Da sua empresa Com a gente É rápido, fácil E sem burocracia A C&K É pra você Empresário Que acredita E investe no seu negócio Então chega de aperto A gente tem uma negociação especial Pra sua empresa Venha conhecer Ligue 3516 5015 C&K Antecipando seus planos Nós vamos para o intervalo Mas antes eu gostaria de mandar um abraço Pro seu Jacinto Rocha E também pro seu filho do Jardim América E também um outro abraço Pro lindomar da Eucatur Que está fazendo a segurança Lá no palco da Espoare E eles todos os dias Estão sintonizados Aqui no programa Juro Cidade Muito obrigada Pelo carinho de vocês Gente É intervalo Não saia daí Espoare A capital do agronegócio Do estado de Rondônia Presente expositores De grandes marcas Comercialização de animais E os principais Agentes financeiros Uma feira de negócios Onde a principal atração É o agronegócio A força que movimenta A economia de Rondônia Venha fazer parte Deste show de negócios Você ainda vai conferir No programa de hoje Como foi a terceira noite Do maior evento De negócios e turismo Da região do Vale do Jamari Uma motocicleta E um automóvel Foram sorteados Na última segunda-feira Para o visitante da Espoare Lembrando que a exposição Agroindustrial de Ariquemes Segue até domingo Vamos conferir então A terceira noite Da trigésima terceira Espoare Eu sou aqui com a Alessandra Ela que foi a sortuda De ganhar uma moto Alessandra, qual que está sendo A sua sensação nesse momento? Uma emoção muito grande Porque eu venho todos os anos Todos os dias E primeira vez que eu consigo Ganhar um prêmio Muito emocionante Se deu por satisfeito Por ter comprado o kit Valeu a pena? Muito E Pedro Essa moto é uma novidade É inovação da Espoare Que trouxe nessa edição Da trigésima terceira edição Não é mesmo? Nós, esse ano Nós trouxemos várias Várias novidades E uma coisa foi para poder Além de incentivar Prestigiar a população Que compra o kit Principalmente quem chega cedo Igual ela chegou E veio aqui E ganhou uma moto nova Zero E quem sabe não vai ganhar agora um carro Depois, né? Vai continuar concorrendo? Pois é, olha aí A Alessandra foi a sortuda Ganhou uma moto E ainda mais sem um carro E mais quatro carros Mais três motos E mais outros carros Não é mesmo? Outros carros Temos aí carros de primeira linha Todos os carros são de primeira linha As motos vão continuar sorteando Prestigiando Igual o Alessandra Que comprou o kit Chegou cedo O presidente pede para toda a população No dia do sorteio da moto Chega um pouquinho mais cedo Não deixa ele concorrer Não deixa a sorte passar, não Ok, muito obrigada, pessoal É o SBT Ariquemes Na trigésima terceira Espoare Nós somos uma empresa De 34 anos em Ariquemes Acreditamos no agronegócio E é a segunda vez Que trazemos Wagner Pires Aqui para a nossa cidade Todos os pecuaristas Têm acesso a ele Porque ele é uma pessoa Bem próxima E a gente sempre está preocupado Em trazer as melhores informações Os melhores palestrantes Para os nossos clientes Qual que é o principal objetivo Dessa palestra? Então, o tema da nossa palestra É como sobreviver A este tempo de crise E o Wagner é uma pessoa Super conectada Super atual Super disponível Por rede social Então, ele está sempre em contato Com tudo o que está acontecendo No Brasil e no mundo E o tema realmente foi esse Trazer para os nossos clientes Para os pecuaristas da região Exatamente isso Como que a gente pode sair Dessas mudanças Dessa crise E realmente o agronegócio Que alavanca e impulsiona o Brasil A gente faz esse evento todo ano Junto com a exposição aqui A gente sempre trouxe um consultor Desse nível Para poder falar com os nossos produtores Os nossos clientes Mas surgiu sempre da necessidade De trazer essa informação E despertar neles a vontade Ou o interesse de fazer Uma reforma Uma adubação Para poder produzir mais carne Em menos tempo Esse é o objetivo nosso Dessa palestra hoje E como fazer essa reforma? Depende de vários fatores Cada pasto tem um jeito De ser tratado Cada fazenda É um jeito de ser olhada Então depende de uma avaliação Muito minuciosa Disso aí Você entendeu? É possível Você acredita que os pecuaristas Eles têm essa visão De mudar Sair daquela tradição Do pai e do avô Para mudar Não, eu vou começar A adubar meu pasto Com certeza tem Isso tem Isso é uma coisa natural Hoje em dia Porque Essas pessoas Tiraram da pastagem Muito Produziram muita carne Em cima dessa pastagem E ela está degradada Hoje Então Vai ter uma necessidade Meio que obrigatória Em fazer isso aí Daqui para frente Já tem acontecido Nosso estado já tem Se conscientizado disso aí Alguns produtores Já têm feito Algumas coisas Não da forma Talvez que Precise ser feita Mas já tem Já tiveram alguma atitude Perante isso No que esse adubo Vai mudar na pastagem? Vai produzir mais capim E quando você produz Mais capim Você produz mais carne Isso é um conjunto de coisas O pecuarista Não é Em plena crise Ele querer se organizar E se preparar Para enfrentar A crise do país Não É ele Estar preparado Antes É ele manejar Antes Arrumar a fazenda dele Antes Se ele tem uma fazenda Que cabe Mil cabeças de boi Na fazenda dele E ele conseguir Fazer na fazenda dele Duas mil Ou três mil Ele consegue Atravessar qualquer crise Agora O que que acontece? O pecuarista Tem que encarar O segredo De toda essa palestra É O pecuarista Ele tem que encarar Pastagem Como é Uma cultura Como é o milho Como é a soja Como é o café Aqui do estado Ninguém planta café Sem adubo Ninguém planta milho Sem adubo Mas a gente planta pasto E não aduba Aí o pecuarista Ele entra na crise Aí o pecuarista Entra na miséria É isso que não pode Aí vem a crise do país O país O pecuarista Ele está fragilizado E aí ele não aguenta Atravessar E o pecuarista Ele tem esse conhecimento De adubar o seu pasto? Bom Ele sabe Ele já ouviu Ele já leu Ele já viu na televisão Mas ele não Ele não acredita O pai dele não fazia O avô também não fazia E ele até hoje Ganhou dinheiro na pecuária Sem fazer Então ele acha que não precisa Só que ele está empobrecendo E está descapitalizando Então está começando a doer A água está começando a bater E ele está Está ficando preocupado Tanto é que deu esse público Que você está vendo aqui Todo mundo está preocupado Porque ele não está ganhando dinheiro Na pecuária Então para ganhar dinheiro Na pecuária Tem que conduzir A pastagem Como uma agricultura Esse é o segredo Com certeza Eu acho que É uma obrigação Estatuaramente Em nosso estatuto Essa questão De conscientizar De levar informação Ao nosso produtor Ao nosso pecuarista Então essa palestra Veio acalhar Com esse momento É um momento Que a pecuária Vive Seus momentos de instabilidade Então nada mais Que nada menos Trazer o Wagner Pires Com um grande conhecedor Para levar esse conhecimento A nossos produtores Agropecuaristas Do nosso município De Terquembes E do nosso estado de Rondônia O agronegócio É forte Igual aqui a gente Quer agradecer Essa parceria Com a Casa da Lavoura Com a Adal Com a Supremax Foi o que proporcionou Essa palestra Nessa noite Obviamente Em parceria Com a Associação Dos Pecuaristas Terquembes E esse Esse é o trabalho Que tem que fazer Uma associação Para movimentar E para aquecer Para fazer a fomentação Do agronegócio Então a nossa feira É uma feira de negócio Não é só uma feira de show Então está a prova Que está aqui hoje Nosso pavilhão Está ter sal de leilão Praticamente cheio E aí muita gente Buscando experiências Inovação Para que possa melhorar A sua parte De recuperação De pastagem Sua forma De rotacionário Para poder melhorar O número de unidade animal Por hectares Para que você possa Ter um resultado melhor Na sua pecuária Na sua produção A gente já tem alguns anos De parceria aqui Com a Expoare Já tem alguns anos Que nós estamos sempre Presentes aqui na festa E pelo O tamanho da festa Também Pela área comercial Que a festa nos proporciona É uma das melhores festas Que tem dentro do estado De Rondônia Então não tem como Ficar de fora da Expoare E o que vocês trouxeram De diferente Nesta edição? Bem, onde nós estamos Hoje aqui mesmo Nós estamos dentro Dentro de um trailer Da Scania Uma carreta Personalizada Com as logomarcas Nosso caminhão Street Line Nós temos uma varanda Externa Para estar tendo Nosso cliente Essa área climatizada Aqui interna Nós estamos com o caminhão 620 cavalos Que é o rei da estrada Aqui para dar Demonstração Para os nossos clientes E quais são as novidades O que vocês estão Oferecendo Para os clientes Referente aos negócios? Bem, nós estamos Trabalhando com Toda a linha de financiamento Finame E Proname Que é o Financiamento Para o produto rural Nós estamos com Um representante Do Scania Banco Aqui presente Conosco Para estar Melhorando esse Esse laço Entre o cliente E o banco Já para fazer Uma pré-análise Aqui mesmo Junto conosco E Toda a parte De nossos caminhões Toda a parte De portfólio Que nós temos Na Scania Juntamente com a Rovema Está aqui Em exposição De todos os nossos clientes Então faça um convite Para as pessoas Que estão te assistindo Passar aqui na Scania Conhecer este belíssimo caminhão A qual nós estamos presentes Bem, eu faço convite a todos Virem no stand da Scania Na 33ª Expoare Para conhecer todas as novidades Que a Scania tem Para oferecer para vocês E com certeza Lhe dar a melhor rentabilidade Do transporte Nas estradas Com o caminhão Scania Pegue suas coisas Que estão aqui Nesse apartamento Você não entra mais Fale o que você fez Foi me trair A Maximus É uma loja exclusiva E autêntica Da cidade de Ariquemes Produtos de grandes marcas Presentes apaixonantes Então se você Quer fazer bonito É na Maximus Nos melhores momentos Da sua vida Lá no IG Shopping Agora o momento é chique Vou falar para você De Maximus Uma loja exclusiva Para você Que gosta de surpreender E ser surpreendido Produtos de grandes marcas Presentes apaixonantes Com diversas opções Para presentear E ser presenteado Óculos solares E de grau Para você Que quer realçar O seu olhar Joias em ouro e prata Com detalhes Que vão do clássico Ao mais moderno Perfumes importados Autênticos Relógios femininos E masculinos Das melhores marcas Vale a pena Passar E conhecer De perto Lá você tem Peças acessíveis Com descontos De até 20% A vista E parcelamento Em até 10 vezes Quer fazer bonito É na Maximus Nos melhores momentos Da sua vida No IG Shopping Nós vamos para o intervalo Mas antes Eu quero mandar um abraço Para o Thiago Rodrigues Da rua Das Orquídeas Lá do Setor 4 Que todos os dias Está sintonizado Aqui no Giro Cidade É intervalo Nós já voltamos Com a cobertura completa Da 33ª Expoare O Giro Cidade Está de volta E a 3ª noite Da 33ª Expoare Teve o sorteio De um classique Zero quilômetro E a Suelen Que levou para casa E eu vou falar Só está dando mulher Nesses sorteios Da Expoare Quem sabe Até domingo Eu também não levo Um carro zero Para casa Você já pensou A mulherada Está com tudo Teve também A mesa da amargura A continuação Do rodeio no par E as atividades comerciais Essa 33ª Expoare Está sendo um sucesso E você vai conferir Agora Como foi É o SBT Ariquemes Presente na 33ª Expoare E olha só Eu estou aqui com o Edilson Da Rondomotos E eu estou aqui no estande Da Rondomotos E vou te falar Edilson Ficou bonito Este ano Vocês capricharam Com certeza Dizemos que a Expoare Podemos trazer Sempre uma oferta diferenciada Para esses clientes Sempre proporcionarmos Uma forma de negociação Mais acessível Aos nossos clientes Sempre trazemos novidades Para esses clientes Então assim É isso que nos motiva E o fato também De que a Expoare Ela é uma das maiores festas Aqui da região norte do Brasil É uma festa que realmente Ela impacta muito Toda a nossa região Em todos os aspectos Em todos os segmentos Aí Impacta muito Então isso nos motiva muito Porque nós temos a certeza De que iremos fazer Bons negócios Ou seja Todos os expositores Vêm para cá A ideia de vir para cá É poder realmente fazer Ótimos negócios Fazer muitos negócios E todos realmente Ficarem muito satisfeitos Pois é Você falou em novidades Quais são as novidades Que a Rondomotos Trouxe este ano aqui Na 33ª edição da Expoare Olha Verdade Para falar a verdade Realmente Nós temos várias novidades Mas a principal novidade De todas elas É nós estamos focados Este ano Realmente no consórcio Nacional Honda O nosso objetivo É vendermos Cotas de consórcio É oferecermos A nossos clientes A possibilidade De que ele possa Realizar o seu sonho De adquirir a sua moto Zero quilômetro Através do consórcio Nacional Honda Hoje Nós temos a grande certeza A grande convicção De que o consórcio Nacional Honda É a forma mais acessível Mais fácil De o cliente adquirir A sua motocicleta Portanto A gente sempre traz Para cá Traz muitas novidades E a principal novidade Agora que nós estamos Trazendo é assim O cliente adquire O seu consórcio Uma delas É adquirindo o seu consórcio Ele na hora Ganha de brinde Um lindo capacete Já está aqui O capacete Faz o consórcio Já ganha o capacete Ganha uma linda camiseta E ainda ganha um boné E esse aqui Ganha na hora Ou seja E também O cliente que faz o consórcio Também Ele concorre A uma outra campanha Ele acumula cupons Para concorrer A uma campanha Muito grande A nível nacional Do consórcio Nacional Honda Que são Premiações De 35 mil reais São 350 premiações De 3.500 reais E 4 premiações De 35 mil reais Que ele vai concorrer Ou seja Faz o consórcio Pagando a parcela Em dia Ele acumula cupom Pagando a segunda parcela Ele vai acumulando cupom À medida que ele vai Pagando em dia A sua parcela Ele vai acumulando cupom E todo mês Ele concorre A essas premiações Então É uma novidade Muito boa Que a Honda Em parceria Com as concessionárias Rondas do Brasil Estão trazendo Especialmente lançando Aqui em Ariquemes Aqui na 33ª Expoare Edilson Então a ordem É não perder negócio Sem dúvida nenhuma Nós temos conversado Muito com as nossas equipes Temos assim Tentado esclarecer O máximo possível Tirar todas as dúvidas E aí Para que nós possamos Atender os nossos clientes E proporcionar A todos eles O melhor negócio Então assim A ordem É não perder nenhum negócio Fazemos qualquer negócio Enfim O cliente vindo para cá Vindo para a Honda Motos Vindo para a 33ª Expoare Se ele tem o objetivo De adquirir a sua motocicleta Honda 0km Ele não vai sair daqui Sem fazer um bom negócio Isso nós temos a total certeza Perfeito Edilson Muito obrigada Pela sua participação Então se você ainda Não passou no instante Da Honda Motos Passa aqui Conversa com o Edilson Que eu tenho certeza Que você vai sair Com a sua moto Honda 0km É o SBT Presente na 33ª Expoare No estado de Rondônia Uma das maiores feiras Agropecuária E desde o seu início A Mercedes sempre esteve presente Aqui Prestigiando os empresários Prestigiando os produtores rurais E a sociedade também Nós estamos aqui Localizado Ao lado da Toyota Sentido Porto Velho E nosso estande está aberto Todas as pessoas Que quiserem vir visitar Conhecer o nosso produto Conhecer os nossos Caminhões Mercedes Este ano O que vocês trouxeram De diferente? Bom, nós trouxemos Um caminhão Actros 2651 Que é um lançamento Da Mercedes E um caminhão Atego 3030 Que é um caminhão 8x2 Também em lançamento São dois modelos aí Que vem forte no mercado Que vem aí Para estar aí Sendo campeões de vendas A nível nacional Vocês têm uma parceria Com o Banco da Amazônia? Sim Parceiros fortes A gente tem aqui Na questão de financiamento Para o produtor rural Para a empresa Nós temos o Banco da Amazônia Que é aqui da cidade mesmo Temos o Banco Cicobi também Que nos ajuda muito A financiar E a Mercedes A gente tem o nosso banco Particular Que é o Banco Rodobens Que é o Banco Mercedes-Bens Então os nossos clientes Hoje eles têm assim Uma Vamos falar assim É uma diversificação de banco Onde ficar melhor Nós atendemos Com o nosso produto Então faça um convite Para as pessoas Que estão te assistindo A virem aqui no estande Da Mercedes-Bens Bom, você que está aí Em casa aí Que está querendo conhecer Um caminhão de qualidade Conhecer o nosso produto Até mesmo que não seja Cliente do segmento Mas que queira ter um conhecimento Sobre a marca Mercedes-Bens Nós estamos aqui À disposição Tá? Estamos aguardando A sua visita aqui Estamos no segundo sorteio Da noite Dessa 33ª Expoare E aqui está ao meu lado A sortuda Que levou para casa Um Classic Suelen Qual que é a sensação De estar levando um carro Zero quilômetro para casa? Um susto Um susto Mas está feliz Demais a conta Nunca esperava Uma boa surpresa Valeu a pena Ter comprado o kit, né? Com certeza Sempre Agora mais que nunca E a APA Mais uma vez Está fazendo o seu papel Né, presidente? Com certeza Esse é o trabalho da associação Onde você tem a oportunidade De presentear as pessoas Com sorteio Temos os nossos expositores Tempo do negócio As feiras do negócio Então é importante Para a sociedade Você presentear Igual presenteamos hoje Através desse kit A nossa sortuda Suelen Eu digo Essa festa Está predominando as mulheres Três sorteios Três mulheres ganhadoras E nós A diretoria Estamos muito felizes E eu pergunto para a Suelen Vale a pena A Vila 33ª Expoare E vale a pena Comprar o kit Ou comprar a cartela Do sorteio, Suelen? Com certeza Todos os anos Agora mais E olha só Você indicaria alguém Comprar? Com certeza Todos A chance está aí É só abraçar E olha só Hoje teve o sorteio Da moto Que foi uma inovação Da Expoare Neste ano Não é mesmo? Isso A gente quer alertar A população Que comprou o seu kit Que estão comprando o seu kit O sorteio da moto É um benefício Que criamos Para trazer o público Mais cedo para o parque E infelizmente Hoje veio pouca gente No primeiro sorteio E foi uma ganhadora Do setor 11 E no primeira rodada Já saiu Então Venha mais cedo Na quarta-feira Temos o sorteio De uma track Então é o momento Que você está presente Na sexta-feira Teremos o sorteio De uma ronda E no domingo Teremos o sorteio No kit premiado De uma emarra Então vale a pena Você vir mais cedo Prestigio A qualidade do nosso Rodeio Qualify No par A partir de quinta-feira Tem um Rodeio profissional E ainda pode sair daqui Com um prêmio Um primeiro prêmio Que durante a noite Tem o segundo prêmio Como a Sueli Foi a ganhadora Do segundo prêmio Desta noite Lembrando que Nesta terça-feira É portões abertos Terça-feira Portões abertos O sorteio de um palio Com o show Do Bonde Forró Venha para cá Venha Na paz Não precisa trazer arma Branca Nada Venha para encontrar os amigos Para tentar a sua sorte Ganhar um prêmio E ainda curtir Um grande show Com o Bonde Forró Muito obrigada Presidente Parabéns Suelen É o SBT Presente na 33ª Esquare Atenção Telespectador Do Giro Cidade Eu e a Laís Estamos aqui Pertinho da mesa Da amargura Porque a Laís Vai entrar lá dentro E enfrentar esses bois Não é mesmo Laís? Com certeza Vou entrar lá E enfrentar esses bois Só que eu fosse doido Porque eu não vou não Morro de medo de bois Gente Gente Mas ela é repórter Tem que encarar tudo Entra lá Não, mas ó Você tem mais intimidade Com o microfone Você tem mais tempo De profissão Do que eu Não é nada melhor Do que a Gemima Para entrar Não O telespectador Eu tenho certeza Que o telespectador Do Giro Cidade Quer ver você lá dentro Gente Vamos fazer o seguinte Vou deixar para outro dia Eu vou pegar a coragem Outro dia Quem sabe a gente entra lá Beleza? Muito bem Essa noite de segunda-feira Foi super animado O público Ariquemense Se fez presente Na 33ª Esquare E lembrando que Nesta terça-feira É Portões Aberto É o SBT Ariquemense Presente na 33ª Esquare Essas foram as notícias de hoje Obrigada pelo seu carinho E pela sua audiência Que você telespectador Tem com o nosso programa Continue ligado Aqui no SBT Ariquemense Lembrando que Nesta terça-feira Dia 26 É dia de Portões Aberto Com show da banda Bondi do Forró Show Pirotécico Rodeio E o acesso liberado Nas dependências Do Parque de Exposição SBT Ariquemes Agora está em HD Sintonize a sua televisão No canal digital 11.1 E tenha mais qualidade De som E imagem Na sua TV SBT Ariquemes A TV que tem torcida Até mais gente Giro Cidade A vez e a voz Do Ariquemense